Então tá bom. Bom, mas de qualquer forma a gente vai falar sobre milho agora, né? O fericimento da Risa Sementes. Vamos lá? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os Sementes de Alta Qualidade e Conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Bom, portanto vamos lá. Vamos acompanhar as cotações agora, sabendo aí, mostrando que o milho na Bolsa de Chicago opera normalmente hoje, a 5,75 dólares e 50 apresenta queda. Queda para o dezembro, março a 5,83 dólares, uma queda de 200 por bushel, maio a 5,87 dólares, uma queda de 1,75. O milho também negociado nos vencimentos mais longos, 2022, 5,83. Não há negociações hoje na B3, portanto o mercado amanhã deve voltar com as negociações, um ajuste nas posições. Portanto, o milho apresentando aí a queda na Bolsa de Chicago e aqueles números que nós vimos aí são as referências apenas de sexta-feira. Não tem negociações hoje devido ao feriado. Aliás, reforçando, você que está nos acompanhando hoje nessa edição do Tempo e Dinheiro, sou o Sérgio Braga, vou dividir agora com o João Batista Olive o Tempo e Dinheiro, dando suporte para o João Batista, compartilhando todas essas informações e aqui direto, não da janela do campo, mas direto dos estúdios do Tempo e Dinheiro aqui em Campinas. João Batista vai viajar Brasil afora, vai visitar você, produtor, depende do teu convite também. Faça convite, João vai fazer uma visita, tomar um café com você e ouvir umas prosas, tá bom? Vamos lá. Vlamir, conta pra gente como é que está o milho também. A soja está lá em cima, o milho tem a queda na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, como é que estão as negociações? Aliás, as condições climáticas aí, desenvolvimento de lavouras no Rio Grande do Sul, não são lá muito favoráveis, né? Esse aí, Serginho, você trouxe teu teu tourinho aí, tá com os tourinhos aí na frente, né? Pois é, tá aqui, ó. Tem o tourinho aí, esse aqui é do João Batista. Esse tourinho é do João Batista? Dizem que esse é um touro reprodutor, viu, Vlamir? E tem uma boa genética, um belo touro reprodutor, viu? Frimeado. É, mas com relação ao touro aí, só pra curiosidade, esse final de semana passada aí, o brasileiro lá no berço do touro americano lá, foi bicampeão brasileiro, né? Bicampeão mundial, né? Montaria em touro, um brasileiro do Mato Grosso do Sul, se não me engano, ganhando as maiores notas da história do montaria em touro. Veja como é que o Brasil, ele ainda se é o maior exportador mundial de carne, ainda tá ganhando aí os troféus aí, os títulos lá no berço dos americanos, onde que tem os cowboys que montam touro e são os brasileiros que são os melhores lá. É, acumulando, inclusive, desculpa, pegando até um gancho que você falou, ele já acumula acho que prêmios de 5 milhões de dólares e se estabeleceu no Texas, essa coisa toda. E o João Batista aqui ficou bravo, viu, porque ele falou, mas todo touro é reprodutor, né? Se fosse boia era outra coisa, mas não, touro é reprodutor, mas eu tô falando da melhor genética, né, João, né, Vlamir? A gente tem que... Exatamente, agora ele tá longe do galo, o Bolsonaro dele, como é que ele vai trazer o galo pro estúdio, hein? Vamos ver, com relação ao mercado... Hoje o mercado do milho, lá em Chicago, ele já navegou dos dois lados, agora ele tá em leve baixa, mas ele já andou do lado positivo, agora ele tá em leve baixa, liquidando, ele tá num movimento de dia de alta e baixa aí, ele tá num movimento técnico, mas hoje teve boas notícias, hoje o USDA anunciou aí quase 400 mil toneladas de milho americano vendidas, o México levou quase 200 mil toneladas hoje, teve venda de safra de milho americana da safra 2022, 2023 também, então os fundamentos do milho hoje seriam pro mercado do milho fechar em alta, mas como hoje também é um dia que o pessoal tá aproveitando pra liquidar e fazer um pouco de lucros técnicos em cima do trigo, que o trigo tem ajudado bastante aí, tanto o milho como o farelo de soja, o farelo de soja subiu muito na semana passada, porque nós vamos ter uma escassez de trigo no mercado global o ano que vem, em função da safra menor, então ele puxa a demanda aí de milho, puxa a demanda de farelo de soja, o milho hoje tecnicamente ele tá aí flutuando um pouco, mas os fundamentos do milho seguem positivos, ele tá trabalhando entre 5,5 e 6 dólares, a resistência de 6 dólares não é fácil de ser batida pro milho, ele precisa de mais fôlego e mais vendas americanas, as vendas começam a aparecer, que tem hoje quase 400 mil toneladas vendidas, mas ele tá hoje num dia sem rumo efetivo, a soja é levemente alta, o milho operou levemente em alta e agora liquidando, e aqui no Brasil tudo parado, nós já estamos entrando na reta final de ano aí, não se espera grandes novidades do mercado interno, e provavelmente aí amanhã o mercado de porto vai abrir na faixa de 86 a 88 reais para exportação do milho, e é esses níveis aí que vão comandar o mercado interno, o mercado de exportação do milho, que vai alinhar as cotações internas pro milho agora nessa segunda quinzena de novembro, porque a maioria das indústrias de ração, elas param aí na segunda quinzena de dezembro em diante, pra férias coletivas e manutenção, então nós temos aí no máximo há quatro semanas aí pra fechar o ano do mercado do milho, e agora vai rapidamente pro final, e a grande maioria das indústrias já começando a indicar que não compram mais milho esse ano, só vão comprar no ano que vem, porque tirando essa região noroeste e parte do norte do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com estiagem, o restante das regiões produtoras, o milho está muito bem, Serginho, então o pessoal não está preocupado, vai ter milho já sendo colhido em janeiro, e com isso dá tranquilidade ao consumidor, então esse é o quadro do milho do momento aí, e vai mantendo boas cotações, as cotações aí nesse patamar de 86, 88 nos portos, ele dá bom nível aí ao mercado de produtor, falando aí em 70 reais em diante aí, no sul isso desce ao produtor, isso é o que se indica aí, não se espera patamares menores que isso aí nesse momento. Em algumas regiões o milho vai bem, mas em outras, por exemplo, a gente tem algumas imagens do Rio Grande do Sul, inclusive o Davi da Luz pode colocar, para que a gente possa acompanhar as condições, praticamente lavoura perdida, praticamente virou um sequeiro, aliás, condições aí dessas imagens que chegam do Rio Grande do Sul, está aí, olha só, praticamente o milho nem teve um desenvolvimento adequado, solo bem seco, né, Vlamir, e as condições aí, acho que não vai nem dar um espigamento aí, não vai sair espiga nenhuma aí, acho que vai perder uma safra, praticamente uma área, uma região com milho perdido, não, Vlamir? É, eu acho que é que nem esse milho, deve sair das missões gaúchas, naquela região noroeste, então, ele está numa fase de florescimento extremamente seca, então, mesmo que venha chuva agora, existe uma perda aí de 40, 50%, com certeza, porque ele já perdeu todas as folhas do baixeiro, então, dificilmente ele recupera, e um potencial produtivo, esse que já está um pouco mais adiantado com a espiga, você consegue ainda ter uma produtividade, mas você tem perdas grandes, então, essa região noroeste, ela sofrendo novamente, é uma região ainda bastante complicada, nessa faixa das missões gaúchas, que geralmente eles têm problemas com estiagem, é uma região que sofre com isso, e é uma região que a gente está vendo ali, Serginho, que o pessoal está avançando com a parte de irrigação, e é uma coisa a ser pensada pelo produtor, sistema de irrigação, para não correr esses riscos, aí também é onde que se consegue colocar a irrigação, se garante uma produtividade, principalmente nessa área, e parte do norte e noroeste gaúcho, que são regiões que são mais atingidas, por esses veranicos. Tá certo, inclusive o Marco Carvalho, está falando do nosso Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de soja do Brasil, balizador de preços, e uma seca dessas, como a gente acompanhou agora, e na previsão não é lá muito favorável, para os próximos dias, quase ninguém plantou, e o milho no sequeiro, praticamente já era, essa participação do Marco Carvalho. E aí o Ivan Carlos Bressanelli, ele, para poder finalizar, viu, Vlamir, ele está dizendo o seguinte, o trem passou sim aqui em Guarani Açú, no Paraná, próximo a Cascavel, o trem acabou de passar por lá, daqui a pouquinho, algumas horas, ele vai passar aí em Curitiba, vai chegar à noite, hein? Vai chegar à noite, é isso aí. Bom, acho que nós temos, quer fazer mais alguma, complementar mais alguma informação, algo que o produtor deva ficar atento nesse momento, para amanhã começar, para acompanhar os preços, aí no mercado novamente, as negociações, e por esse feriado, final de semana prolongado, Vlamir? É, desejar aí boas-vindas, aí como timoneiro do barco agora, e agora como é que você vai fazer o comentário do Boi, como é que você vai fazer agora, você vai assumir duas funções aí no, 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 no barco de agora em diante? É, na verdade, eu tenho uma carta na manga, né, eu tenho um irmão gêmeo também, que eu vou chamar para comentar, o Boi Gordo, mas a gente vai trazer todas as informações aqui, a medida do possível. Agora o comentarista do Boi vem com chapéuzinho. É, é isso mesmo. Vlamir, um grande abraço para você, prazer, né, como sempre, aí dividir essas informações aqui, no Tempo e Dinheiro, né, capitaneado aqui, né, pelo, nosso João Batista Olívio, eu sou apenas um imediato, né, nessa função, viu, Lamir, mas a gente vai estar aqui na tentativa de chegar, pelo menos aí, a passar todas as informações necessárias, e, pontualmente, informar o produtor aí, de todo esse Brasil, né? É isso aí, Serginho, começando a semana, amanhã, dia normal, Brasil fluindo, agora, no final da tarde, tem o relatório de colheita, aí, americano, né, que divulga aí o ritmo da soja já acima de 90% colhida nos Estados Unidos, o milho também já acima de 90%, e o relatório das exportações semanais aqui do Brasil, que o CSEC divulga na segunda-feira, sai só amanhã, então, só amanhã de tarde, né, porque, geralmente, sai depois das três da tarde, então, amanhã, o mercado começando a fluir no Brasil, e a gente tem que ficar atento, que talvez seja uma semana interessante, aí que vai se abrindo para algum fechamento de safra nova, muita atenção aí, produtor, para aproveitar aí, aí, garantindo cotações, né, fazer médio, a gente gosta de colocar o cavalinho encilhado para o pessoal olhar e fazer médio, aí nos bons momentos que está subindo, né, então, vamos ver, talvez seja uma semana aí para olhar o cavalinho, oi, João Batista, cadê o cavalinho, não trouxe para o estúdio o cavalinho? Ele disse que vai trazer, disse que está pastejando lá, até agora, lá no mato dentro, está lá comendo graminha lá, que está bem verdinha, mas vai trazer aqui para o estúdio também, né, ou vai deixar no mato dentro, eu não sei, eu acho que aqui em Campinas ele não vai trazer não, porque ele trouxe o tourinho, né, mas vai deixar lá, né, o cavalinho lá, o Mr. Head, né, é isso aí, Vlamir, um grande abraço para você, até amanhã. É isso aí, Serginho, um grande abraço, uma boa semana, boa semana, um abraço, João Batista, até mais, está mandando um abraço para você aqui. David Light e o Pedrão aí que estão por trás, um abraço a todos aí, e o Pedro também, é isso aí. É, o Fred aí também, tudo bom, semana boa para todo mundo aí, um abraço. Um abraço.